O Copom de Rio do Sul recebe em dias normais de 400 a 500 ligações diárias. Este número pode até dobrar nos finais de semana. Com o sistema analógico, a central pode receber até 4 ligações simultaneamente. Agora, com a mudança para o digital, este número aumentou. Nós ampliamos essa capacidade de atendimento, 190 para 10 ligações simultâneas. É, logicamente, havendo uma quantidade de pessoas que possam sofrer essa demanda de ligações de telefone ao 190. No sistema, são dois funcionários temporários que só atendem o telefone. Eles repassam as ocorrências para os policiais despachantes, que acionam as guarnições na rua para atender as ocorrências. Com a migração do analógico para o digital, a Polícia Militar teve problemas quando pessoas que faziam várias ligações para o número 190 e a ligação não caía aqui no Copom. Agora, com a mudança para o digital, este problema foi resolvido. Vamos fazer uma ligação aqui então para o Copom de Rio do Sul para verificar se o serviço está funcionando. A mudança em todo o sistema deve ser feita por completa até o final do ano. E aí será criado o Centro Regional de Emergência, que atenderá todo o Alto Vale. Nesse primeiro momento nós temos aí um atendimento dessa central que abrange sete municípios. Mas no futuro bem próximo nós vamos abranger toda a região do Alto Vale, que congrega 29 municípios, inclusive com a unificação de sistema de rádio. O novo sistema está sendo implantado em Rio do Sul e Tubarão. 40% das ligações feitas ao Copom são trote. No formato digital, qualquer ligação feita para o número 190 se torna automaticamente um boletim de ocorrência. E quem passar trote poderá ser multado. Nós temos um sistema que nos permite uma melhor identificação do que configura efetivamente trote. Inclusive com a possibilidade de nós podermos estar responsabilizando essas pessoas aí, em que há uma previsão de multa de 200 reais por trote.